Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta comentando a lição de número 6, a lição de adulto da CPAD, que tem como tema O Governo Divino em Mãos Humanas. A lição de hoje tem como tema a rebeldia de Saúl e a rejeição de Deus. O texto áureo diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 23. A verdade prática diz, ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 15, de 1 Samuel, do versículo 17 ao versículo 28. Essa lição, ela traz três objetivos. O primeiro objetivo, que você deve pontuar para a sua classe, antes de iniciar a aula, são os seguintes. Primeiro, definir rebeldia. Segundo, explicar a rebeldia de Saúl. E terceiro, caracterizar a liderança sem critérios de Saúl. Antes de darmos início a essa lição, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está chegando aqui assistindo este vídeo, ou um dos meus vídeos, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal. Por baixo do vídeo tem um botão para você clicar em inscrever-se. Ao lado tem um sininho, e se você estiver assistindo este vídeo através do seu aparelho celular, quando você clicar no sininho, vai ter uma opção para você marcar, receber todas as notificações, ou receber todos os vídeos. Dessa forma, sempre que eu publicar uma nova aula, ou um novo vídeo de conteúdo aqui no canal, o YouTube vai enviar uma notificação para você. O segundo pedido é, se gostar do vídeo, deixe um joinha. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam, mas acabam esquecendo de deixar um joinha. Quando você deixa um joinha, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, e dessa forma ele dá uma exposição maior nos nossos vídeos, e assim nós alcançamos um número maior de pessoas, e temos um número maior de inscritos aqui no canal. O terceiro pedido é, deixe um comentário por baixo dessa aula, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual estado, de qual cidade, e qual a denominação que o amado, a amada faz parte. E também, se quiser, você pode deixar nos comentários, uma reflexão, ou um cumprimento, aquilo que eu não abordei na lição, você pode dar esse cumprimento também, aqui por baixo, nos comentários. E o quarto e último pedido é, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que assim eu possa alcançar um número maior de pessoas. Então, é isso que eu gostaria de te pedir. Agora, vamos para a introdução. A introdução diz, Nessa lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul, e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde, que se rebelou contra Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 16. Israel é comparado como uma vaca rebelde, ou seja, um animal rebelde, que dá muito trabalho ao seu dono. Tanto uma vaca rebelde, quanto uma ovelha rebelde, ou qualquer outro tipo de animal rebelde, lógico que vai dar muito trabalho. Imagine um tipo de animal que costuma se distanciar da casa do seu dono, ou da fazenda, ou da chácara, seja lá onde for que o dono esteja criando, e vai para lugares muito longe. Ovelhas que vão para dentro de espinheiros, que enchem o seu pelo de carrapicho, e depois dá muito trabalho para o pastor ter que tirar todos aqueles carrapichos, que tem a lã danificada, e com isso ele tem prejuízo na hora de vender a lã. Então, basicamente, essa ilustração da vaca rebelde, pode ser aplicada a qualquer outro tipo de animal rebelde, e era exatamente dessa forma que Israel vivia. Veremos aqui dentro dessa lição, que é um perigo muito grande, quando o cristão, ele anda por este caminho da rebeldia, quando ele se rebela, quando ele é teimoso, quando ele é desobediente às ordens de Deus, às ordens do seu pastor, do seu líder, até mesmo nas empresas que trabalham, até mesmo as leis que regem o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. E veremos que o cristão, como uma nova criatura, ele não deve se portar com rebeldia, tanto diante dos homens lá fora, quanto diante de Deus, e diante dos seus líderes dentro da igreja. Eu gostaria de trazer, aqui nesse primeiro tópico, vários exemplos de pessoas que, em uma fase, em um momento da sua vida, acabaram se rebelando contra Deus, contra as ordens de Deus, contra os seus líderes, e tiveram consequências terríveis. Mas, primeiro, eu gostaria de conceituar com você, o significado de rebeldia. Aqui na lição, está dizendo o seguinte, a rebeldia, é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade, por vezes, se trata de uma obstinação, obstinação em excesso, ou seja, uma teimosia em excesso. É quando o líder diz, para você não fazer determinada coisa, e você, por teimosia, você vai e faz, para mostrar, que você não é submisso a ele. Então, esse é um perigo muito grande. Aqui, dentro desse primeiro tópico, eu gostaria de compartilhar com você, um episódio que aconteceu, no livro, de números, no capítulo 12. Se você quiser, você lê, você faz a leitura, do versículo 1, até o versículo 16, para você levar, este caso, para a sua classe, um caso, de rebeldia. A epígrafe do capítulo 12, já deixa claro, a sedição de Miriam e Arão, a rebeldia de ambos. Mas, o que eu quero, compartilhar com você, não é toda a história, mas, apenas o versículo 1, o versículo 9 e o 10, para você entender, o contexto. E, falaram Miriam e Arão, contra Moisés, por causa da mulher Cuxita, que tomara, porquanto, tinha tomado, a mulher Cuxita. Então, Arão e Miriam, eles, se incomodaram, ao ponto, de se rebelarem, contra Moisés, porque ele tinha tomado, para si, uma mulher Cuxita. O versículo 9 diz, você pode ler todinho, para você entender, todo o contexto, que aconteceu. Mas, o versículo 9 e 10 diz, assim, a ira do Senhor, contra ele, se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou, de sobre a tenda, e eis que Miriam, era leprosa, como a neve. E olhou Arão, para Miriam, e eis que era leprosa. Então, por Miriam, se rebelar, se revoltar, contra o seu líder, contra o seu irmão, Moisés, Deus, fere ela, imediatamente, através de uma lepra. Ela ficou, completamente, leprosa, branca, como a neve, e teve que ficar, em um isolamento, fora do arraial, durante sete dias, porque Moisés, implorou ao Senhor, por misericórdia, para que curasse. Então, aqui nós vemos, o primeiro caso, de rebeldia, uma revolta, ela que se opor, ela resistiu, tentou resistir a Moisés, querendo, mostrar para ele, que ele estava errado, que ele não deveria, fazer aquilo, que estava errado, mas, o próprio Deus, estava, aprovando, aquela atitude, de Moisés, e, reprovando, a atitude, de Arão, e de Miriam. Então, aqui nós vemos, um primeiro caso, de rebelião, de rebeldes, que se levantaram, contra o seu líder, e que sofreram, consequências, ferido de lepra. O outro caso, que eu quero, compartilhar com você, sobre rebeldia, rebelião, para você levar, para sua classe, está registrado, no livro de, segundo crônicas, capítulo 26, o versículo 16, diz, mas, havendo já, mas, havendo-se já, fortificado, exaltou-se, o seu coração, até se corromper, e transgrediu, contra o Senhor, seu Deus, porque, entrou no templo do Senhor, para queimar incenso, no altar do incenso, aqui está falando, do rei Uzias, depois que Deus, exaltou, se você ler, todo o contexto, anterior, você vai ver, que Deus começou, a dar vitória a ele, o homem começou, a se engrandecer, e com isso, o seu coração, que eu acredito, que já era, um coração, corrompido, não foi, pelo fato, de Deus ter te dado, o poder, que ele se corrompeu, não, ele já era corrompido, apenas estava, esperando a oportunidade, e quando Deus, já sabendo, que isso aconteceria, mas Deus, deu a oportunidade, daquele homem, se engrandecer, sobre os seus inimigos, e o versículo, que lemos, diz, que ele, se exaltou, e quando ele, se exalta, o seu coração, se corrompe, e ele, chega a transgredir, as leis do Senhor, os mandamentos, do Senhor, porém, versículo 17, porém, o sacerdote, de Asarias, entrou, após ele, e com ele, oitenta sacerdotes, do Senhor, varões valentes, e resistiram, ao rei, Osias, e lhe disseram, a ti, Osias, não compete, queimar incenso, perante o Senhor, mas, aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados, para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredis, e não será isso, para honra tua, da parte do Senhor, Deus. Aqui na lição, mais à frente, no, no terceiro subtópico, o tópico primeiro, vai deixar claro, que existem momentos, que o cristão, ele, pode sim, se rebelar, ele pode sim, discordar, resistir, tanto ao governo, quanto a, a líderes, quando eles estão, ferindo, a justiça de Deus, quando eles estão fazendo, coisas erradas, pecados, como esse versículo, que nós acabamos de ver, o sumo sacerdote, Asarias, com mais 80 sacerdotes, é, do Senhor, eles, resistiram, ao rei, o rei, era a autoridade, máxima, suprema, mas, os sacerdotes, viram, nitidamente, que, o rei, estava infringindo, uma lei de Deus, e já que ele, estava infringindo, uma lei de Deus, os sacerdotes, não tinham, como, serem, submisso a ele, então, resistiram, se oporam, contra o rei, os dias, e o que foi que aconteceu? Então, os dias, se indignou, e tinha um incensário, na sua mão, para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra, lhe saiu a testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso, versículo 20, então, o sumo sacerdote, asarias, olhou para ele, como também, todos os sacerdotes, e eis que já estava, leproso, na sua testa, e, apressuradamente, o lançaram fora, e até, ele mesmo, se deu pressa a sair, visto que o Senhor, o ferira, assim, ficou leproso, rei os dias, até o dia, da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa, separada, porque foi excluído, da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo, a casa do rei, julgando o povo, da terra, consequências, para a rebeldia, do rei, então, aqui eu gostaria, de pontuar com você, o seguinte, Deus, ele não está preocupado, se é, como eu já falei, na outra lição, se é, alguém, de, um, alto escalão, de alta patente, que está cometendo, algum, alguma infração, contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus mandamentos, ou se é um pequeno, se é um membro, ou se é um pastor, ou seja lá, qual for o cargo, que essa pessoa, esteja ocupando, aqui, nós estamos, vendo que, Deus, está punindo, está, castigando, o homem, que estava, no mais, alto, nível, de hierarquia, e, Deus, não, poupou o castigo, ao rei Uzias, percebemos, na outra, história, que eu acabei de contar, de Miriam, que ela, era, irmã, de Moisés, e se rebelou, contra, o seu irmão, Deus, chama os dois, e diz, olha, se tiver profeta, no meio de vós, eu falarei, através de sonhos, através de visões, mas, com Moisés, com Moisés, o meu amigo, eu falo com ele, cara a cara, boca a boca, olha só, e foi, e puniu, a sua irmã, era a irmã de Moisés, mas, Deus, puniu, Miriam, e agora, Deus, punhe também, o rei, Osias, não levando em consideração, o seu parentesco, ou, o seu estado, é assim que Deus, ele age, então, percebemos aqui, dois atos, de rebeldia, na verdade, três atos de rebeldia, o ato de Miriam, e Arão, o ato do rei, Osias, e o ato de rebeldia, do sumo sacerdote, Asarias, e os outros, 80 sacerdotes, dois, desses atos, de rebeldia, podemos considerar, que eram, pecaminosos, malignos, no entanto, um desses atos, ele, era, positivo, ele era, justo, então, existe, dois tipos, de rebeldia, a rebeldia, maligna, da desobediência, e, a rebeldia, positiva, quando você, se rebela, se revolta, e resiste, a algo, de errado, que está acontecendo, por exemplo, eu quero, compartilhar com você, o seguinte, alguns exemplos, para você levar, para sua classe, para agregar, no conhecimento, dos seus alunos, então, nós podemos ver o seguinte, olha só, aqui na lição, diz que rebeldia, é uma resistência, é, opor-se, a uma autoridade, mas, você também pode, ainda acrescentar o seguinte, a rebelião, ou a rebeldia, é uma conduta, ou, discurso, incitando, ou seja, motivando, a revolta, contra, a autoridade, constituída, ou outro, representante, do governo, legítimo, mas, na sua essência, biblicamente falando, a rebeldia, aqui no hebraico, é, marar, rebeldia, trata-se, de uma oposição, que alguém faz, alicerçado, no orgulho, então, olha só, e, eu escrevi aqui, o seguinte, a rebelião, muitas vezes, é gerada, através, da inveja, e, orgulho, a falta, de humildade, gera, inveja, e a inveja, produz, o orgulho, e o orgulho, leva, a queda, então, você pode levar, isso também, para a sua classe, as pessoas, sentem inveja, pela falta, de humildade, e aquilo ali, vai, gerando o que? vai gerando, um orgulho, e lá na frente, esse orgulho, vai levar, essa pessoa, a queda, para você levar, para a sua classe, aqui diz o seguinte, analisando, introspectivamente, o ser humano, muitos psicólogos, pontuam, que cada ser vivente, tem dentro, do seu interior, um lado rebelde, ou seja, que quer, mudança, a rebeldia psicológica, não é aquela, que se, propõe, criar, brigas, intrigas, desrespeito, quebra, da hierarquia, então, preste bastante atenção, nessa, nessa visão, todo ser humano, dentro de si, segundo a psicologia, tem, um lado rebelde, ou seja, um lado, que não se conforma, principalmente, com as injustiças, um lado, que deseja, mudança, quando vê, que algo, está saindo, fora do padrão, que algo, está errado, alguma injustiça, está acontecendo, aquele seu lado, rebelde, que está dentro de si, ele, quer se manifestar, ele quer, se opor, ele quer resistir, a esses erros, que estão, ocorrendo, por exemplo, na verdade, ela é, um sentimento, interior, que não se conforma, com certas, normas, estabelecidas, mas, procura sair, da zona de conforto, buscando um ajuste, por meio, de um caminho certo, então, perceba, que essa revolta, não é, tentando criar, é, brigas, intrigas, desrespeito, quebra de hierarquia, não, é, procurando, o caminho certo, é, tentando corrigir, mas, sem criar contenda, sem criar intrigas, sem criar brigas, discussões, não, não é desta forma, e aqui, eu quero destacar, para você levar, para sua classe, dois, exemplos, de, rebeldia, revolta, resistência, de oposição, mas, que foi, algo positivo, algo benéfico, o primeiro caso, que eu quero destacar, é, de uma, rebeldia positiva, justa, que foi, realizada, por, Martin Luther King, nascido, em, 1929, Martin Luther King, tornou-se, um dos mais, importantes, líderes, do movimento, dos direitos, civis, dos negros, nos Estados Unidos, e no mundo, com uma, campanha, de, não-violência, e de amor, ao próximo, então, perceba, esse pastor, Martin Luther King, ele, não aceitava, a discriminação, dos brancos, para com os negros, então, ele se revolta, contra, esse sistema, mas, de uma forma, pacífica, não foi, através da guerra, da violência, não, e, a história, vai dizer, que em, 14 de outubro, de, 1964, Martin Luther King, recebeu, o prêmio Nobel, da paz, pelo combate, a desigualdade, racial, através, da não-violência, infelizmente, Martin Luther King, foi assassinado, em, 4 de abril, de, 1968, mas, ele deixou, um legado, na história, ele lutou, pelos direitos, ele se rebelou, contra o sistema, contra, algo, que, estava acontecendo, de, errado, mas, em, todo o tempo, através, da paz, através, de, uma forma, pacífica, o outro, exemplo, de, rebeldia, rebelião, revolta, resistência, oposição, foi, também, o do monge, Martinho Lutério, Martinho Lutério, ele nasceu, em, 1483, e morreu, em, 1546, Martinho Lutério, levantou-se, veementemente, contra, diversos, dogmas, do catolicismo, romano, contestando, sobretudo, a doutrina, de que, o perdão de Deus, poderia ser, adquirido, pelo comércio, das indulgências, essa, discórdia, inicial, resultou, na publicação, de suas, famosas, 95, teses, em, 1517, então, vemos aqui, que, ambos, tanto, Martin Luther King, quanto, Martinho Lutério, rebelaram-se, contra, aquilo, que, estava, errado, o primeiro, pelos direitos, dos negros, de modo pacífico, já, o segundo, querendo, que, a igreja, voltasse, aos, verdadeiros, princípios, exalados, nas, sagradas escrituras, e, não, apenas, em, normas, ditadas, pela igreja, então, você, pode, levar, esses, dois, casos, para, sua, para, sua, igreja, como, é, dois, tipos, de rebeldia, a rebeldia, que, vem, através, da inveja, do orgulho, que, é, para, se, rebelar, contra, os, seus, líderes, contra, o, governo, a rebeldia, maligna, diabólica, e, a rebeldia pacífica, que, visa, o, melhoramento, de, uma situação, quando, você, quer, uma mudança, mas, que, você, vai, utilizar, todos, os, meios, pacíficos, para, que, venha, ser, concretizado, então, meu, amado, minha, amada, uma aplicação pessoal, para, você, levar, para, sua, classe, e, deixar, muito, bem, claro, que, todo rebelde, sofrerá, as, consequências, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que, está andando, em santidade, na presença do Senhor, que, está, fazendo a obra, com dedicação, meu irmão, minha irmã, pode, ter certeza, que, vai, ter, consequências, e, no livro de Hebreus, diz, que, horrenda coisa, é, cair nas mãos, do Deus, vivo, então, leve, para, sua, classe, e, deixa, muito, bem, claro, que, tocar, em alguém, que, está, fazendo a obra de Deus, também, é, rebeldia, e, o que, é, que, acontece, muitas, vezes, a, pessoa, calunia, a, pessoa, fere, a, pessoa, trata, mal, despreza, comete, vários, outros, tipos, de pecado, e, depois, o que, é, que, faz, vai, lá, tentar, oferecer, sacrifício, a, Deus, o, seu, louvor, a, sua, oração, o, seu, clamor, e, acha, que, seu, irmão, você, está, ferindo, seu, irmão, e, depois, você, acha, que, Deus, vai, o, seu, louvor, Deus, vai, receber, a, adoração, não, Deus, não, recebe, louvor, nem, responde, oração, de, rebelde, outro, caso, de, rebeldia, também, Josué, no, capítulo 7, o, versículo 1, diz, e, prevaricaram, o, filho, de Israel, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Betiaven, da banda do Oriente, de Betel, falou-lhes, dizendo, subem e espiai a terra, subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai, o versículo 11, diz, Israel pecou, e transgrediram, o meu conceito que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem, o puseram, e até debaixo da sua bagagem, o puseram, versículo 20, e respondeu, Acã, a Josué disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e assim, quando vi entre os despojos, uma boa capa babilônica, e duzentos ciclos de prata, e uma, cunha de ouro, do peso de cinquenta ciclos, cobiceios, e tomeios, e eis que, estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata, debaixo dela, e o vinte e um, e o vinte e cinco, diz, e disse Josué, porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti, esse dia, e todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele, um grande montão de pedras, até o dia de hoje, então, olha só, ele perdeu tudo, absolutamente tudo, porque Deus tinha dado uma ordem, no capítulo 6 de Josué, o versículo 17, diz, a cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátima ao Senhor, olha só, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, dezoito, mas quanto a vós guardai-vos do anátima, para que depois de o terdes feito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátima o arraial de Israel, e o perturbeis, agora, olha só, Acã, ele foi rebelde duas vezes, primeiro, quando ele tomou do anátima, quando ele pegou aquela capa babilônica, ele foi seduzido pelaquela capa babilônica, então, ele cometeu uma rebeldia, ele desobedeceu ao Senhor, desobediência é rebeldia, rebelião, tomou a capa babilônica, e aí, ele achou pouco, ele tomou a prata, e ele tomou o ouro, e olha o que é que diz o versículo 19, do capítulo 6 de Josué, contudo, toda a prata, e o ouro, e os vasos de bronze, e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor, então, olha só, desobedeceu duas vezes, quando pegou a capa, qualquer outro tipo de despojo, por exemplo, a capa babilônica, ovelhas, gados, objetos, que ele encontrasse lá, ele não podia pegar, mas, além dele pegar aquele objeto, aquela capa, ele pegou, na prata, e no ouro, que era para o Senhor, que era consagrado, para a casa do Senhor, ele foi lá, e meteu a mão, desobedeceu duas vezes, e o que aconteceu? Consequência pelos seus pecados, foi morto ele, toda a sua família, todo o que ele tinha conquistado, durante toda a sua vida, ele perdeu ali, por causa da avareza, do orgulho, da rebeldia, então, existe consequências, para o rebelde, vamos adiante, segundo o tópico, a rebeldia de Saul, não cumpria com a ordem divina, aqui no segundo tópico, vai falar sobre o segundo episódio, da rebeldia de Saul, que é, quando ele vai, recebe uma ordem, para, ir a cidade de Amaleque, e matar todos os amalequitas, só que, como não está na ordem, eu vou, abordar primeiro, o terceiro tópico, e depois eu volto, para o segundo tópico, tendo em vista que, aqui no livro de, de primeiro Samuel, o terceiro tópico, é baseado, no que, aconteceu, no capítulo 13, de primeiro Samuel, e o segundo tópico, é baseado, no que, aconteceu, no capítulo 15, então, ao invés de eu começar, pelo segundo tópico, eu vou pular, para o terceiro tópico, para, ir de acordo, com a ordem, aqui, do texto bíblico, então, aqui no terceiro tópico, fala sobre, um líder, sem critérios, não sabia esperar, Deus, ele deu, ordem, Deus, ele levanta, sacerdote, e deu, ordem, para que o sacerdote, ele, fossem, responsáveis, pelos sacrifícios, por todo esse ritual, então, Saul, ele, não, podia, ter, oferecido, aquele sacrifício, ele, tinha que esperar, o profeta, chegar, mas, olha só, o que aconteceu, aqui, no capítulo 13, de 1 Samuel, o versículo 6, diz o seguinte, vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu, pelas covas, pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, e pelas fortificações, e até, pelas covas, então, quando o povo soube, que os filisteus, estavam vindo, para guerrear, contra eles, o coração, do povo de Israel, desmalhou, os homens, começaram a, debandar, correram, para as montanhas, para o meio, dos espinhais, para as cavernas, para as covas, e, Saul, quando vê aquela situação, o povo estava, se dispersando, ele, ele pensou, ah, eu vou ficar aqui sozinho, então, eu vou, me apressar, e vou, oferecer o sacrifício, aqui na lição, o autor, ele diz o seguinte, a falha principal, de Saul, não foi ter oferecido, sacrifício, mesmo ele, não sendo sacerdote, mas, foi não esperar, o profeta Samuel, para receber, a benção de Deus, eu já tenho, uma visão, diferente, pelo seguinte, o autor, está dizendo, que o, o erro principal, de Saul, nessa ocasião, não foi ele, ter se precipitado, e ter, oferecido, o sacrifício, sem ser sacerdote, mas, o fato, de não esperar, o profeta Samuel, chegar, para fazer a oração, só que, aqui também, está dizendo o seguinte, no, no versículo 10, e sucedeu, que acabando ele, de oferecer o holocausto, eis que Samuel, chegou, e Saul, e saiu ao encontro, para, o saudar, então, disse Samuel, que fizeste, disse Saul, porquanto, via que o povo, se espalhava, de mim, e tu não vinhas, nos dias, aprazados, ou seja, nos dias, combinado, e os filisteus, já se tinham, ajuntado em Miquemás, eu disse, agora, descerão os filisteus, sobre mim, a Gilgal, e ainda, a face do Senhor, não orei, e forcei-me, e ofereci, holocausto, então, disse Samuel, a Saul, agiste, nesse a mente, ou seja, agiste loucamente, e não guardaste, o mandamento, que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora, o Senhor, teria confirmado, teu reino, sobre Israel, para sempre, porém, agora, não subsistirá, ou seja, não prevalecerá, o teu reino, já tem buscado, o Senhor, para si, um homem, segundo, o seu coração, e já lhe tem ordenado, o Senhor, que seja chefe, sobre o seu povo, porquanto, não guardaste, o que o Senhor, te ordenou, uma coisa, que você precisa entender, que aqui, Saul, já, era rei, ele, já tinha sido, ungido, ele, já estava, reinando, só que, neste momento, Deus, iria, confirmar, Deus, confirmaria, olha só, o que Samuel diz, no versículo 13, diz, porque agora, o Senhor, teria confirmado, o teu reino, sobre Israel, para sempre, então, ele, reinaria, para sempre, depois dele, os seus, os seus filhos, reinariam, mas, como ele foi, rebelde, apressado, não soube esperar, Deus, agora, reprova, Deus, estava disposto, a tirar, o reino, das mãos, de Saul, algumas pessoas, dizem que, Saul, foi eleito, pelo povo, foi escolhido, pelo povo, mas, a Bíblia, deixa muito bem claro, no capítulo 9, que, quem escolheu, a Saul, foi o próprio Deus, foi Deus, quem escolheu, a Saul, e, isso, tanto é verdade, que, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, vai, confirmar, vai, vai confirmar, exatamente, isso que eu estou dizendo, o versículo 15, 14, 15, de Deuteronômio, capítulo 17, diz, quando entrares na terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém, sobre mim, um rei, assim como tem todas as nações, que estão em redor de mim, porais, certamente, sobre ti, como rei, aquele que escolher, o Senhor, teu Deus, dentre teus irmãos, porais, rei sobre ti, não poderás, por homem estranho, sobre ti, que não seja, de teus irmãos, então, deixa muito bem claro, que quem escolheu Saúl, foi o próprio Deus, mas, nesse episódio, Saúl, ele dá o primeiro passo, para a rejeição, de Deus, sobre o seu reinado, mas, no segundo tópico, agora, voltando para o segundo tópico, para dar continuidade, ao segundo episódio, que foi, uma segunda chance, que Deus estava dando, para Saúl, para provar, que as misericórdias do Senhor, elas, verdadeiramente, são infinitas, Deus estava, dando agora, uma segunda chance, uma nova oportunidade, para o rei, se redimir, por esse erro, que ele acabou de cometer, no capítulo, 15, o versículo 2 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei, do que fez Amalek a Israel, como se lhe opôs, no caminho, quando subia do Egito, olha só, e Deus agora dá uma ordem, vai, pois agora, e fere Amalek, e destrói totalmente, tudo o que tiver, e não lhe perdoeis, porém, matarás, desde o homem, até a mulher, desde o menino, até os de peito, desde os bois, até as ovelhas, e desde os camelos, até os riumentos, aqui, você consegue ver, a semelhança, entre, a desobediência de Acã, e a desobediência de Saúl, porque, no versículo 7, diz, então, feriu Saúl, os Amalekitas, desde Avilar, até chegar a Sul, que está de fronte do Egito, e tomou o verbo, Agag, rei dos Amalekitas, porém, todo o povo, destruiu a fio da espada, olha só, e Saúl, e o povo, perdoaram a Agag, e ao melhor, das ovelhas, e das vacas, e as, da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor, que havia, e, não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa, viu, e desprezível, destruíram, totalmente, então, o texto é muito claro, ele destruiu totalmente, somente aquilo que era, desprezível, mas aquilo que era bom, aquilo que era agradável, aquilo que era útil, ele, não destruiu, desobedeceu, e o texto é bem, enfático, Saúl, e o povo, perdoaram a Agag, o que me chama bastante atenção, é que, Deus, ele, já tinha dado, essa sentença, ao rei Agag, no livro de Êxodo, no capítulo 17, no capítulo 17, o versículo 8, diz, então, veio Amalek, e pelejou contra Israel, em Refdim, o versículo 13, diz, e assim, Josué, disseis, a Amalek, e a seu povo, a fio da espada, então, disse o Senhor, a Moisés, escreve isto, para a memória, num livro, e relata-o, aos ouvidos de Josué, que eu, totalmente, hei de riscar, a memória de Amalek, de debaixo dos céus, então, aqui, existia, uma sentença, decretada, mas, no livro de, Deuteronômio, no capítulo 25, Deus, dá, mais detalhe, e deixa, claro, quando seria, o cumprimento, dessa sentença, no capítulo 25, o versículo 17, diz, o seguinte, lembra-te, do que te fez, Amalek, no caminho, quando saías, do Egito, como te saiu, ao encontro, no caminho, e, te derribou, na retaguarda, todos os fracos, que iam, após ti, estando, tu cansado, e afadigado, e não temeu, a Deus, Amalek, e todos os outros, povos da terra, tinha, ouvido, falar, da grandeza, do Deus de Israel, de como Deus, tinha tirado, Israel do Egito, com mão forte, mas, mesmo assim, ele não temeu, ao Deus de Israel, e ele, covardemente, porque, em Êxodo 17, não deixa muito bem claro, mas, aqui, deixa claro, o motivo, da indignação, da ira de Deus, para com, Amalek, foi porque, ele, se levantou, contra o povo de Israel, de uma forma, covarde, ele, atacou pelas costas, matando os fracos, aqueles que estavam, debilitados, é o que o texto, está dizendo, então, olha só, o que Deus diz, no versículo 19, será, pois, que, quando o Senhor, teu Deus, ter, te vedado, repouso, de todos, os teus inimigos, em redor, na terra, que o Senhor, teu Deus, te dará, por herança, para possuí-la, então, apagará, a memória, de Amalek, de debaixo do céu, não te esqueças, e o que é, que Saul faz, poupa, o rei Agag, e o melhor, dos bois, das ovelhas, aquilo que era agradável, ele poupou, então, ele não cumpria, com a ordem divina, não cumpria, e aqui, no segundo subtópico, diz, Deus, se arrependeu, em relação a Saul, ou seja, Deus, ele, se entristeceu, aqui, o autor, ele, fala sobre, esse, esse arrependimento, como, é, uma palavra, que no hebraico, é, Nosham, que significa, sentir profundamente, lamentar, ou seja, se entristecer, porque, não é um arrependimento, semelhante ao arrependimento, que nós, seres humanos, sentimos, quando nós cometemos um erro, e nos arrependemos, pelo erro cometido, ou, muitas vezes, sentimos um remorso, devido, às consequências, pelo erro que nós cometemos, esse não é o caso de Deus, porque Deus, ele já sabia, antecipadamente, através de um dos seus atributos, que é a presciência, que é saber, antecipadamente, o que vai acontecer, antes que aconteça, e, pela sua, onisciência, Deus, ele conhece, todas as coisas, então, não é, um arrependimento, como, o nosso arrependimento, mas, um entristecimento, Deus, lamentou, porque, a segunda vez, Deus está dando, uma segunda, chance, era a oportunidade, do rei Saul, se redimir, dele lá, e cumprir, a palavra do Senhor, e Deus, confirmaria, o seu reinado, para sempre, sobre Israel, mas, olha só, como ele age, como um homem, sem caráter, um homem, que não é capaz, de, honrar as calças, que veste, um homem, que, não tem, palavra, um homem, que não, assume, os seus erros, um homem, que não, tem a humildade, para se humilhar, e reconhecer, que errou, e pedir perdão, se arrepender, e ter, uma mudança, de postura, de caráter, olha só, o que ele diz, Deus, já tinha, revelado, ao profeta Samuel, que ele, tinha desobedecido, tinha, se, rebelado, contra a palavra, do Senhor, e no, versículo 17, do capítulo 15, de 1 Samuel, diz, quando você vai ler, o livro de Juízes, você entende, que, Saúl, ele, vinha de uma tribo, muito pequena, uma tribo, que, quase, foi, dizimada, quase, foi, extinta, da face da terra, a tribo, de Benjamin, quando, no episódio, dos homens, da tribo de Benjamin, que se levantaram, e, abusaram da mulher, de um levita, e, chegando a matá-la, aquele levita, esquadreja aquela mulher, e, manda um pedaço, para, todas as onze tribos, de Israel, as onze tribos, se reúnem, e, vão a peleja, eles, pedem os homens, que fizeram aquele mal, a tribo de, Benjamin, se recusa, e, o que é que acontece? vai uma, uma guerra, quase, exterminado, toda, a tribo de Benjamin, restaram, apenas, cerca, de, 600 homens, e, aí, se reuniram, depois, e deram, 400 mulheres, e, depois, aconselharam, as outras tribos, para, que eles tomassem, das filhas de Siló, mais de 200 mulheres, então, era uma tribo, muito pequena, Deus, para, para mostrar ao povo, para, mostrar ao povo, que, Deus, era quem, estava no controle, Deus, iria pegar o menor, da menor tribo, da menor casa, escolhe a Saúl, aqui, Samuel, está dizendo, porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos, não fosse por cabeça, das tribos de Israel, e o Senhor, te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor, a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente, a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles, porque, pois, não deste ouvido, a voz do Senhor, antes, voaste ao despojo, e fizeste o que era mal, aos olhos do Senhor, voaste ao despojo, ou seja, ele cresceu os olhos, como um urubu, que vê aquela carniça fresca, e que ele, vem, com toda a força, com toda a fúria, para despedaçar, aquela carniça, então, ele voou, em direção aos despojos, o coração dele, estava nos despojos, não estava na obediência, não, não estava no temor, não estava nos despojos, na recompensa, mas, olha só, a prepotência, do rei Saul, versículo 20, então, disse Saul a Samuel, antes, dei ouvido, a voz do Senhor, e caminhei no caminho, pelo qual o Senhor, me enviou, e trouxe a Agaque, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente, mas, onde foi que Deus, disse para ele perdoar, o rei Agaque, trazê-lo, e trazer também, o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, quando ele estava falando isso, o profeta Samuel disse, que balido de ovelhas é esse, que mugido de bois, esse que eu sou ouvindo, aí agora, olha só, o que é que ele vai falar, mas o povo, não foi eu, não foi eu, o rei Saul, eu não, mas o povo, tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor, do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer melhor do que o sacrifício, e o atender, melhor é, do que a gordura de carneiro, e aqui se encaixa o que eu falei a pouco instante, desobedece as ordens do Senhor, Deus manda amar, o seu irmão, Deus manda você tratar bem, você cuidar, aí você trata mal, você critica, você calunia, você rejeita, e depois, vai oferecer louvor, sacrifício, e acha que Deus se agrada, desse sacrifício de tolo, o que Deus requer, é obediência, que obedeça a sua palavra, que ande em santidade, em sua presença, e aqui Deus diz, através do profeta Samuel, no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, agora, olha que palavra dura, Ele teve que ouvir, da boca do profeta Samuel, primeiro ele responde, ele se justifica, então disse Saúl a Samuel, pequei, porquanto tenho, traspassado o dito do Senhor, e as suas palavras, porque temi o povo, e dei ouvido a sua voz, olha só, um líder, que não tinha autoridade, sobre os seus liderados, um líder, que tinha medo, de dar ordem, aos seus liderados, não faça isso, isso está errado, Deus disse, para destruir tudo, ninguém vai pegar, nada, nenhuma capa, nenhuma ovelha, nenhum boi, não vão pegar, absolutamente nada, vamos destruir, tudo, totalmente, tudo, 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 não, mas temeu o povo, igual Arão, lá quando Moisés, sobe para o monte, e ele fica lá, com o povo, Moisés demora, e ele agora, é oprimido, pelo povo, e deixa, que o povo, prevaleça sobre ele, ele vai, e constrói, um bezerro de ouro, líder, sem autoridade, em nossas igrejas, está cheio, de líderes, que não tem autoridade, que não tem impulso, que deixa o povo, fazer o que quiser, andar de qualquer maneira, fazer o que bem desejar, e ele não está nem aí, nem vai chegando, já perdeu o controle, já perdeu a autoridade, assim como, o sumo sacerdote, ele não tinha mais autoridade, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, então, o rei Saul, também não tinha, autoridade, para governar, mas bem sabemos, que aqui é uma mentira, que ele está contando, para livrar, o seu lado, se ele desse ordem, o povo obedecia, os soldados obedeciam, então ele tem que ouvir, da boca do profeta Samuel, que Deus já tinha, escolhido um homem, para colocar no lugar dele, que era, melhor, do que ele, um homem, segundo o coração de Deus, já apontando, para Davi, e no capítulo 16, o profeta, sai da lei, e, obedece, a voz do Senhor, e vai até a casa de Jessé, para ungir a Davi, como rei, em lugar, de Saul, então, nessa lição, nós aprendemos, que, o obedecer, é melhor, do que o sacrificar, não adianta, ir para os cultos, todos os dias, não adianta, estar na escola dominical, no ciclo de oração, nos cultos de doutrina, cultos de domingos, cultos de portas abertas, e, ser um rebelde, se rebelar, contra os seus líderes, contra, o seu pastor, contra o seu coordenador, contra os ombreiros, da igreja, não adianta, absolutamente, nada, você está oferecendo, o sacrifício de tolo, você já foi rejeitado, enquanto você, não se humilhar, e não se arrepender, Deus, não, recebe, os seus sacrifícios, porque é sacrifício, de tolo, Deus, tem mais prazer, na obediência, do que no sacrifício, então, aguarde, com paciência, se ainda não chegou, a sua vez, de liderar, seja submisso, seja, obediente, porque, aquilo que você plantar, aqui, hoje, você vai colher, lá na frente, e vai colher, em grandes, proporções, em grandes, quantidade, se você for rebelde, você vai, lidar, com pessoas rebeldes, muitas vezes, nós não somos rebeldes, e nos deparamos, com muitos, rebeldes, em nossa caminhada, agora, imagine, quando nós somos rebeldes, quando nós somos, desobedientes, temos duras serviços, não dobramos o pescoço, para ninguém, não baixamos a cabeça, só obedecemos a Deus, igual os crentes, da igreja de Coríntios, eu sou do grupo de Jesus, eu só obedeço, a ele, e eles eram, os piores, porque, se você não obedece, a uma pessoa, que Deus constituiu, levantou, e colocou, a frente, e que deu autoridade, para liderar, sobre a sua vida, rebelde, você não vai, obedecer a Deus, porque você, não está vendo Deus, então, seja obediente, ao seu pastor, seja obediente, aos seus líderes, e para concluir, este erro, de Saúl, este erro, essa desobediência, teve consequências, lá na frente, porque, no livro de Esté, no capítulo, no capítulo 3, capítulo 3, o versículo 1, diz, depois dessas coisas, o rei Açoeiro, engrandeceu Amã, filho de, Amedata, Agadita, e o exaltou, e o pôs, o seu lugar, acima de todos, todos os príncipes, que estavam com ele, aqui veja, descendentes, olha só, Agadita, descendente do rei Agag, porque, quando Saúl, e o povo, perdoou Agag, e trouxe ele, para o Arraial, o que foi que aconteceu? Saúl, segundo a tradição judaica, Saúl, deu mulheres prostitutas, para se deitar, com o rei Agag, e elas, engravidaram, do rei Agag, então, quando Samuel, mata o rei Agag, ele não sabia, Deus ocultou isso, do profeta, o rei Agag, já tinha disseminado, a sua semente maligna, naquelas mulheres prostitutas, e lá na frente, um dos descendentes, de Agag, Amã, ele, tenta se vingar, ele sabia da história, ele conhecia da história, Mardoqueu, também conhecia a história, sabia, que ele, era descendente, de, Amaleque, ele era, dos Amalequitas, ele era descendente, do rei Agag, que era rei, de, dos Amalequitas, por isso, que, Mardoqueu, não se dobrava, diante dele, não era pecado, se dobrar, diante do rei, ou de uma autoridade, não, isso, era, algo que, acontecia, e era, tolerável, fazia parte, do costume, era, uma forma, de honrar, ao rei, não significava, que estava adorando, no entanto, no entanto, Mardoqueu, não se prostrava, diante de Amã, porque sabia, que ele vinha, de uma descendência, que Deus, tinha dado, uma sentença, e agora, Amã, tenta, destruir, acabar, com o povo judeu, para se vingar, do que aconteceu, lá, com seus descendentes, então, foi exatamente, isso, que aconteceu, e ali, o que, o que, acontece, a forca, que Amã, preparou, para Mardoqueu, foi para ele, e toda a sua casa, então, espero, que você tenha gostado, dessa lição, se você chegou aqui, se você é novo, se inscreve, no canal, ativa o sininho, para receber, todas as notificações, deixa o seu joinha, e também, um comentário, abaixo, dizendo, de onde você está, nos acompanhando, de qual estado, qual cidade, qual denominação, compartilhe, esse vídeo, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, e que, Deus em Cristo, continue abençoando, a sua vida, e, até a próxima semana, se assim, o Senhor permitir, em nome de Jesus, um forte abraço, e um beijo no coração. e, um beijo no coração. Obrigado.